Mas aí, André, como é que começa todo esse processo, né? Porque a tua mãe que comandava no começo, né? Depois a gente foi crescendo e vindo todo aquele processo. Mas como é que chega na tua família assim, pô, nós vamos montar um carro de lanche? Boa noite, boa noite a todos. Na realidade, começou... Meu pai era securitário, Nabô Rodrigues Franco, né? Meu pai, ele trabalhava na AKPM e a minha mãe era do lá. A Dona Maria Rizeuda, né? Nome diferente, né? Já sou uma pessoa que vivia feliz, né? Não, com certeza. Minha avó que foi sacana, né? O avô, né? Que naquela época... Tem gente que gosta de fazer essas coisas. Eu tenho um amigo que chama Cremilda, que a avó é Cremilda, a mãe é Cremilda. Todo mundo é Cremilda. Sacanagem, né? Deve ser legal na hora da chamada na turma, né? Ela diz assim, não, meu nome é aqui, cara. Enfim, e daí a minha mãe, com a veia empreendedora, né? Ela pegou e, na época, colocou em Nazaré, junto com meu pai, esse carrinho e tal. E não lembro agora o que aconteceu exatamente, mas parece que entrou um padre lá e tal. E aumentou muito o aluguel onde ele guardava os carrinhos lá e tudo. E ela, numa dessas passagens dela para ali, para o Vero Peso, para fazer umas compras, ela viu que tinha um circo, onde hoje é o Doca Boulevard, o shopping. Ah, no terreno aí. Era, era um terreno que era o Circo Orlando Dorfei. E ela já colocou, sabe como é o empreendedor, né? Já olhou, porra, aqui eu acho que vai dar legal. E aí, na esquina da Tiradentes com Doca, tinha uma madeireira chamada Banak. Onde hoje é o Atalanta? Onde é o Atalanta, hoje, isso. E aí, essa madeireira, ela foi conversar lá com o dono, que era o seu Banak. Daí, o seu Banak, imediatamente, mandou ela trazer o carrinho dela guardar e que ela iria ficar ali na esquina. E assim se deu. Ela ficou ali, a partir, eu acho que de 1980. E foi assim que começou a nossa história. Foi o primeiro carrinho dali? Daquela região. É, daquela região lá, ou foi um dos primeiros? Qual é a tua referência? Eu acho, eu não sei se tinham outros, mas assim, eu lembro que naquela época a gente... E aí é o primeiro momento da Doca que eu lembro, né? Nessa época eu acho que eu teria uns... Tinha o quê? Sou de 72, tinha 8, 10, 12 anos, por aí. E nessa época eu lembro que ali na Doca tinha o Gato e Sapato. Tinha o Maicoco. Maicoco. Que era muito antigo ali o Maicoco. Talvez fosse até antes, não sei. Tinha o Rango do Goiano. Rango do Goiano. Rapaz, o sanduíche lá tinha um quilo de milho. É. E ele tinha uma pimenta também, que não era fácil. É, nem boa. Daí, nessa época, aí tinha também lá no final da Doca o Miralha, né? Que todo mundo ia comer aquela Iaxoba. E aí veio o Pedrinho também. O Pedrinho que eu chamo pela intimidade. O Miléu, né? Eu chamo de Pedrinho. É, que é uma pessoa que eu amo de coração, né? O Pedrinho é um cara assim que... Uma das grandes memórias de Belém, rapaz. Ele sabe o nome de todo mundo. Cara. E ele puxa toda a árvore em janelórdia. O que o seu pai, o seu fulano? Ele é incrível. Tem que estudar o Pedro, né, cara? É. E esse foi um dos diferenciais dele. E aí o Pedrinho começou a colocar o carrinho dele no outro lado. Eu lembro que ele chegava num corcel vinho, né? Era um corcel 2 vinho. E ele empurrava o carrinho e tal. E aí ficou o Pedrinho lá, a gente do outro lado. Depois chegou o Batistão, né? Batistão. Mas já lá no final... Não, o Batistão chegou numa combizinha. Era uma combi pequena. Eu acho que era uma saveira, uma coisa assim. E aí o Batistão depois comprou uma combi. Já estava vendendo bem. Aí o pessoal da DOC, a turma da DOC, que tinha o Neto, tinha o Di Bambu, Pimbinha. Não, o Gato Félix não se metia muito com essa turma aí. Ele sempre andava por ali. E fora o outro... Tinha vários ali. Camarão. Tinha o... Quem era o outro... Rapaz, era tanta gente ali que ele ficava ali. O Faísca sempre estava por ali. Não sei se vocês já ouviram falar no Faísca. Todo final de semana, sexta, sábado e domingo estava essa turma todinha. Não, essa turma era a semana inteira. Semana inteira? Eles ficavam a noite inteira procurando o que fazer ali. Era o Rock Doido. Era. Rock Doido era o Rock Doido. Numa determinada dessa, não sei o que foi que aconteceu, eles viraram o trailer ou era a Kombi do Batista. O Batista ficou triste, depois já ia embora, queria voltar para a Goiânia e resolveu ficar lá de novo. E aí o negócio dele foi dando certo. E assim começou. Aí tinha o Namura também. E aí depois vieram os ônibus que ficavam bem ali onde é aquela... Não sei o que, 25. Onde foi o colarinho branco, né? Colarinho... Não. Ficavam os ônibus ali. Ficavam os ônibus ali. Depois eles foram para lá, porque eles ficavam bem em frente. O shopping ali. E depois foram lá para o final. Aí foi o Bigas. Foi o... Kiberhouse, né? Kiberhouse e Batistão. Kiberhouse, é. Do Roberto Kiberhouse, né? E aí depois veio o Casa de Sogra, né? Com o Rodrigo, que ele botou lá também. E assim foi se formando ali. A DOCA acabou virando naquele período lá o centro do circuito gastronômico de Rua de Belém, né? Sim. Nesse primeiro momento aí, era o momento que o pessoal ficava... Todo mundo se reunia na DOCA, né? A DOCA era o local onde tinha... Jogo da seleção brasileira, todo mundo ia comemorar na DOCA. O rimo ganhava. É, era o Paissandu. A noite começava e terminava na DOCA. Terminava na DOCA, é. O pessoal se reunia ali dia de domingo. Os carros ficavam em cima da grama, porque a DOCA não era reformada ainda e tinha um gramado. E os carros ficavam todos atravessados. Do outro lado do canal, o pessoal encostava os opalas diplomata, é, Monza, é... Que era pra ver o desfile das meninas passando sem roupa, né? É, aí tinha a história, né? Das meninas que passavam mostrando o peito nu em cima dos carros. Era tradicional isso. Tinha os pegas. Todo final de semana tinha. Era, era. Todo final de semana era isso. E domingo era o dia... Era o dia. Era. Porque o cara lavava o carro pra levar o carro pra lá domingo, só pra ver as meninas passando. O cara, dia de sábado à tarde, lavava o carro pra chegar domingo com o carro arrumadinho. Aí tinha a racha, aí eram duas torcidas, na verdade, que aconteciam lá e lá. Que era uma torcida pra ver as meninas passando nu e a outra torcida pra ver batida, porque os caras faziam racha e os carros batiam, aí depois tomavam vaia de quem ficava assistindo lá. Era verdade. E André, no caso, desde moleque, tu acompanhou esse... Sim, aí eu acompanhei. Sim, em todo esse processo, aí comecei indo lá, comecei... Minha mãe tava lá trabalhando, eu ia ajudando, e aí o pessoal começou a pegar André, 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 e ficou André Lanches, e aí a galera começou... Então não se chamava André Lanches, qual era o nome? Não, não tinha nome. Ah, não tinha nome? Era um carro que era... Na época os carros eram feitos de compensado e formicado, e a minha mãe fez uma forma... Porque na época, em 80, o Flamengo tava em ascensão, né? Aí ela botou o carro vermelho e preto, aí o pessoal falava, ah, bora lá no Flamengo. Ah, associava só. É, bora lá no carro do Flamengo e tal, e aí pegou. Então antigamente era o carro do Flamengo, e aí depois, como eu comecei a ficar muito lá, e fui crescendo, e aí as pessoas foram me conhecendo. E aí, ah, bora lá no André, porque aí já fazia amizade, né, com as pessoas. Aí tu passaste a ser a referência do lugar, ao invés da cor do carro, né? É. Aí pronto, dali em diante, é só André Lanches, tu passa na rua... Foi. Foi, André Lanches. É, já tem o sobrenome, né? Foi, André Lanches. Fioniste. Fioniste.